Olha, e em Tampa, na Flórida, um morador se recusou a sair do barco onde estava antes da chegada do furacão Milton. O homem argumentou que mora no barco e disse à CNN que já sobreviveu a um câncer, ao vício de drogas e à passagem do furacão Helene. Ele insiste que vai sobreviver ao furacão Milton e se recusa a ir para um abrigo. Ele também contou que perdeu a perna aos 16 anos em um acidente de moto e que mesmo estando em uma zona de retirada obrigatória, está confiante que o barco dele não irá afundar na passagem do furacão. As autoridades já alertaram que nessas regiões as equipes de emergência não vão conseguir ajudar os residentes que optarem por ficar. Esse relato do homem viralizou nas redes sociais. Pelo menos 20 pessoas morreram na Flórida pela passagem do furacão Helene, enquanto o furacão Milton é esperado como a tempestade mais forte do planeta em 2024.